Muito bem, cá estamos para podermos almoçar boas barras. Estou com o Rosário Kikuya. A.K.A. Bem-vindo! Muito obrigado, Tata Dici. Muito obrigado, hora do almoço. Vamos almoçar as barras. Exatamente. Então, o Rosário Kikuya eu conheço como artista, sim, mas não nas vestes de um rapper ou um possível gladiador. Agora, podes contar-nos um pouco como é que surgiu essa ideia de fazer parte exatamente da RRPL, amigo? Ok. Há um tempão, isso falando, 2010, mais lá para trás, já tínhamos a ideia, o surgimento da RRPL nos nossos olhos, aqui na região do Mata Sul, nós já tínhamos esse querer, esse interesse nisso. Só que, por falta de palcos que proporcionassem rompimento na altura aqui da banda, então, nós nos desvinculamos para outras áreas, né, que tinha mais aceitação na altura. É por isso que, quanto a Dici, disse que me conheço em outras áreas da arte, no caso, o teatro. Mas, quanto ao rompimento, quanto às batalhas de rap e o jogo de barra, já temos feito, né, escondido, sem divulgação, mas já temos feito. Então, agora que apareceu mais abertura, com a reabertura da liga RRPL, Namíbe, só demos as caras, já fazíamos, mas devagar. Ok. E qual é o nome artístico, então? O nome artístico continua o mesmo que uso para o teatro, Rosário Cui Adalas I, mesmo não, sim. Ok. E, nessa altura, como é que estão os ânimos? Conta-nos lá, desde a inscrição até a altura da prova dos nove, como é que foi esse percurso? Eu tive um processo muito rígido e muito difícil, porque vivo na UIL, em detrimento da formação. Vivo na UIL, a prova dos nove tem sido aqui. E, cara, aqui, no dia da prova dos nove, no dia das inscrições, é prova, é os exames, prova é sempre muito difícil. Mas eu tenho um contato, tenho estado em contato com o Gil, o CEO, que tem sido muito paciente comigo, em receber a minha barra à distância, avaliar meus vídeos à distância, porque nem todas as vezes tenho tido tal oportunidade para participar da prova dos nove. O curioso é que eu não participei da prova dos nove. Ah, é? Não, não participei da prova dos nove. Então, mandei os vídeos para a seleção da prova dos nove. No dia da minha batalha, seria no domingo do dia sete, no dia oito teria uma prova. Eu não podia sacrificar a prova em metodo da prova dos nove. Então, mandei mensagem ao CEO, o CEO disse, não, se é possível, vai subir. Atenção, tudo é prova, mas há uma prova que foi priorizada. Sim, sim, sim. Tive que ser substituído pelo colega Zara Di, que então batalhou no meu lugar. Então, era, fiquei triste, fiquei triste, mas ainda assim não baixei a guarda, porque lá na Willa tem o melhor do governo do Sul, faço aqui publicidade, que também estou escrito naquela liga. Ainda assim, relaxei, mas não parei o contato com o Gil, com o Gil, falaram, se eu estamos aqui para publicidade, conta conosco, a liga ainda é da província, apesar de não estar dentro, mas ainda estamos dentro. Estamos aqui para dar o suporte, né? No PDC. Então, lançaram a lista atualizada de todos os gladiadores que estão para a temporada. E eu vi o meu nome e o Gustavo. Pegou o telefone, liguei no CEO para saber se era a lista dos gladiadores da liga ou era a lista dos gladiadores que vão participar na temporada 2024. Ele disse, não, o Rosário foi reentregado. Acho que houve uma queda, com a prova de nome do Plus Quadro, houve uma queda, alguns colegas foram, com algumas lacunas. Ele fez o devido preenchimento. Então, foi de louvar por ele ter me colocado de novo. Então, desde então, estamos aqui a trabalhar nas linhas, porque eu estou, tipo, uns 10 anos sem fazer isso, porque eu estou mais virado ao teatro. Agora, barras atrás, letras as linhas temos agora. Estamos a trabalhar na performance, a entrega, a atitude de gladiador. Foi essa manobra, foi esse os passos que nós tivemos de dar para participar na temporada 2024 da RRP Namíbe. Não eram supostos, mas se cá estávamos, é o adagio, Deus quem viveu, está linhas torta. Vamos lá trabalhar. Eu fiquei meio assustado, pensava que eram as mãos da banda. Só está vendo a Netflix. É, há muitos colegas bons, bons, muito bons, muitos bons talentos. Então, isso está competitivo. Eu estou com medo. Estou com medo. Estou com medo. Estou com medo. Exatamente. A esta fase, em que, nesta altura, algumas datas já foram avançadas. Já foram avançadas. No dia 20, começa já. Sim, dia 20 já é a abertura. É a abertura da liga. Para o Namíbe. Para o Namíbe. Exatamente. Então, vamos fazer uma pausa. Qual é o videoclipe que queres chamar agora? o espaço é todo teu então eu vou pedir o vídeo chamada eu vou pedir o vídeo da Betsy Kendra Santa uma coisa de Santa eu só me esqueci o título eu também estou a falhar uma coisa assim manda vir aí então daqui a pouco nós voltamos para dar continuidade a esta conversa alright alright deixa eu ver só se a minha voz também está saindo tem todos os vídeos não faz isso também faz isso não, não quer